Estamos de volta e uma pesquisa mostrou que 8 a cada 10 pessoas gordas já sofreram com a gordofobia, que é o preconceito por causa do peso. E em muitas situações, os casos ocorreram dentro da própria família. Patrícia é jornalista, produtora de conteúdo e uma militante ferrenha contra a gordofobia. E faz isso mostrando o seu dia a dia nas redes sociais. Sem amarras para vestir o que bem entender, falar sobre o assunto, Patrícia enfrenta um mundo pouco adaptado a corpos gordos, em uma sociedade que releva o preconceito contra os donos desses corpos. É um julgamento que envolve preguiça, pouca inteligência, incapacidade, é uma coisa assim, sempre um julgamento muito negativo. E ele é proporcional ao tamanho da pessoa. E a gordofobia, ela tem uma coisa muito cruel, porque todo tipo de preconceito, as pessoas conseguem enxergar que é um preconceito. Porque a pessoa não tem culpa de ser de uma certa raça, ou não tem culpa de ter uma certa deficiência, mas ela é vista como culpada pelo tamanho do corpo dela. Como ela responde ao preconceito contra a pessoa gorda? Da forma mais confiante, tirando o corpo da invisibilidade e trazendo para os holofotes. Um corpo que também precisa ser amado. Com a internet, com o Instagram, eu comecei a ver mulheres gordas, empoderadas, bonitas. E eu admirava elas. E um dia eu falei, gente, elas parecem comigo. Eu também posso ser assim. E ao mesmo tempo que eu resolvi me inspirar, eu falei, eu também quero inspirar. Para elas verem que o corpo delas também tem a sua beleza, também tem o direito de existir, de ser cuidado, de ser amado e de estar aí. São tantas percepções que só quem vive na pele sabe o quanto fere ser julgado pelo peso do corpo. E foi isso que a Sociedade de Metabologia e Endocrinologia quis saber ao divulgar uma pesquisa sobre obesidade e a gordofobia Percepções 2022. A pesquisa revelou o seguinte, que 85% das pessoas consideradas obesas já sofreram casos de gordofobia. E segundo a psicóloga, o preconceito vem de várias direções. Às vezes, vem do próprio obeso. É muito comum o próprio obeso se sentir gordofóbico. Então, ele tem uma grande dificuldade em lidar com o corpo dele, com o peso que ele tem. E por isso ele se restringe muito. Começa a partir daí as suas dificuldades, tanto para ir comprar roupa, para sair de casa, para ir em um evento social, para conviver em família, para arrumar um emprego. A quantidade de relatos de constrangimentos sofridos por pessoas obesas também veio à tona na pesquisa, que entrevistou mais de 3.600 pessoas em fevereiro deste ano. Essa percepção apontou que, quanto maior o peso da pessoa, mais recorrentes os episódios de gordofobia são vivenciados. Malu é escritora e autora do livro Lute Como Uma Gorda. Ela ressalta que a luta é contra o preconceito lançado pelo formato do corpo. E é uma lança dolorosa que a sociedade direciona às pessoas gordas. Hoje no Brasil somos 60% da população. Então com certeza ao seu redor tem alguma pessoa gorda para você repensar qual é o tratamento que você dispensa a ela. Ela está na família, ela está na escola, na universidade, nos relacionamentos, na vizinhança. Então a gordofobia, o tempo todo, ela está mostrando que o meu corpo não pode existir. Então o fato de eu viver e sobreviver a tanto estigma é uma luta. Se a desculpa para a gordofobia estiver camuflada pela falsa preocupação com a saúde, mais injusto é ignorar o fato que o verdadeiro mal é o peso do preconceito que prejudica a saúde mental de quem muitas vezes passa a vida se sentindo oprimido por ser quem é. Às vezes essa pessoa está extremamente depressiva, triste, por não se sentir aceita e passa uma vida inteira lutando contra isso. E para a mulher isso é sempre pior, porque existe uma cobrança social. Por isso que os transtornos alimentares, como anorexia nervosa, bulimia nervosa, são infinitamente maiores em mulheres do que em homens. Lembrando que levam à morte. Então a primeira coisa que a gente trabalha com o paciente é que ele se aceite como ele é. E aí ele vai trabalhar melhor a versão dele. Exatamente. O primeiro passo é a gente se aceitar, a gente se amar exatamente do jeitinho que a gente é, porque assim ao redor a sociedade vai começar a enxergar a gente com outros olhos. A Patrícia Machado, que aparece na reportagem, é a nossa produtora aqui do SBT. Ela faz esse trabalho lindo, um trabalho realmente de se aplaudir de pé. E é preciso a gente ter essa conscientização, olhar para a Patrícia, olhar para a pessoa que está ao nosso lado e de repente passa por essa situação de não ser aceita por conta do peso. Isso não pode existir e a gente tem que acabar de uma vez por todas com esse preconceito que parece que está enraizado na sociedade.